Música A primeira reunião de trabalho da subcomissão que trata da consolidação das leis municipais de Santa Maria teve como tema o transporte. O grupo é parte da comissão de constituição, justiça, ética e decoro parlamentar e conta com a participação de vereadores e servidores do legislativo que prestam assessoria técnica. O objetivo desta subcomissão dentro da CCJ é realmente complementarmos as informações que temos, executivo e legislativo, para chegarmos num denominador comum que é a consolidação das leis que se referem ao transporte coletivo. E nesse sentido, como que o trabalho dessa subcomissão pode auxiliar e vai, o resultado desse trabalho vai auxiliar na operacionalização do transporte em Santa Maria? Relativamente a operacionalização não significa nenhuma consequência. O que nós temos como resultado deste estudo, deste trabalho, é a facilitação do entendimento da legislação existente relativa a este assunto. Para quem? Para a população. Então, toda a consolidação de leis tem por objetivo facilitar a pesquisa e o conhecimento da população sobre determinado assunto. E agora, então, a Câmara de Vereadores, com essa subcomissão, inicia um trabalho de consolidação das leis do transporte coletivo, a exemplo do que já foi feito em relação ao nome das ruas, às entidades declaradas de utilidade pública e também das datas comemorativas. A consolidação é um trabalho de verificação das leis e projetos que se contradizem ou se repetem. O objetivo é reduzir o número de leis para que seja facilitado o seu entendimento, aplicação e fiscalização. Nós estamos fazendo agora uma força-tarefa para que a gente possa trabalhar firmemente na consolidação destes projetos. É importante que nós temos que unir a parte política juntamente com a parte técnica. Por isso, a importância desta Casa do Parlamento, a importância do poder executivo, mas principalmente também os nossos profissionais da área técnica. Como é um projeto, um trabalho que envolve muito tempo, a gente acertou o trabalho da nossa comissão hoje, que a gente vai dividir por partes. Então, o primeiro momento que a gente está trabalhando é a parte de processo, de consolidação dos projetos no que envolve o transporte. Então, foi dado o primeiro passo hoje, já na próxima semana, vamos ter a próxima reunião, onde a gente já fará este estudo, então, destes projetos, e já convidando também a parte técnica que possa nos ajudar neste trabalho. Cada grupo de projetos e leis sobre o mesmo assunto vai representar uma etapa do trabalho da subcomissão, que vai analisar todos os projetos de lei que tramitaram no Legislativo Municipal desde 2012. Legenda Adriana Zanotto